De 9 a 13 de dezembro de 2024, o Festival Transparente celebra o Dia Internacional contra a Corrupção. Organizado pela TI Portugal, este festival une-se a mais de 100 capítulos da TI e milhares de organizações globais. Com o apoio da Embaixada dos Países Baixos em Portugal, este evento promete ser uma poderosa ferramenta de capacitação cívica. No dia 9 de dezembro, a Conferência inaugural reúne decisores políticos, organizações da sociedade civil, estudantes e líderes empresariais para marcar o Dia Internacional contra a Corrupção. No dia 10, teremos um seminário que abordará a proteção de denunciantes em Portugal, discutindo desafios na academia e na administração local. No dia 11, a nossa tertúlia aberta vai apresentar o novo pacote legislativo europeu de prevenção do branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo. No dia 12, será lançado o segundo número da nossa revista Transparente. O festival encerra no dia 13 com uma conferência que irá destacar a importância da transparência e responsabilidade corporativa. Participa no Festival Transparente 2024 e junta-te à luta contra a corrupção.